Você procura músicas para a missa ou músicas do 33º Domingo do Tempo Comum? Então esse vídeo foi feito para você! Olá pessoal, meu nome é Sidney Moreira do canal Exaltemos ao Senhor. Aqui vocês encontram sugestões de músicas para a missa, melodias de salmos e outras músicas católicas. No vídeo de hoje nós veremos sugestões de músicas do 33º Domingo do Tempo Comum. Eu queria agradecer a todos os inscritos do canal, a vocês que compartilhem os vídeos, Deus abençoe. Muito obrigado, graças a vocês que eu procuro me estimular a postar novos vídeos aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ajude o nosso canal a fortalecer e ajudar muita gente. Vamos para o vídeo? Juntos exaltemos ao Senhor! Juntos exaltemos ao Senhor! Porque o Senhor será tua luz, ó povo que Deus conduz, teu sol não se apagará. Tua luz, ó povo que Deus conduz, teu sol não se apagará. Tua luz, ó povo que Deus conduz, teu sol não se apagará. Tua luz, ó povo que Deus conduz, teu sol não se apagará. Deus não se apagará. Tua luz, ó povo que Deus conduz, teu sol não se apagará. Não me abandone, Senhor, vem socorrer, vem socorrer, vem socorrer. De pressa vem meu Salvador Ó Senhor escuta a prece Que te faça o meu pedido Vem me atende Deus fiel Eu preciso ser ouvido Se vieres nos julgar Todo mundo está perdido Não me abandone Senhor Vem socorrer, vem socorrer Vem socorrer, de pressa vem meu Salvador Lembro os dias do passado Os teus feitos que me alentam Eu te estendo as minhas mãos A minha alma está sedenta Como terra esturricada Ressequida e poerenta Não me abandone Senhor Vem socorrer, vem socorrer Vem socorrer, de pressa vem meu Salvador Vem me ensina a fazer sempre Ó Senhor tua vontade Teu Espírito me guia Vem socorrer, de pressa vem meu Salvador Vem socorrer, vem socorrer Vem de pressa vem de pressa vem de pressa Vem de pressa me escutar Meu espírito está fraco Eu já estou pra desmaiar Não me escondas o teu rosto Para não me arrasar Para não me arrasar Não me abandone Senhor Vem socorrer, vem socorrer Vem socorrer, de pressa vem meu Salvador Guardai-me ó Deus Por quem vós me refugio Guardai-me ó Deus Por quem vós me refugio Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em vossas mãos Tenho sempre o Senhor Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois te o tenho a meu lado Guardai-me ó Deus Guardai-me ó Deus Guardai-me ó Deus Minha alma rejubila de alegria E até meu corpo no repouso está tranquilo Por quem vós me refugio Guardai-me ó Deus Por quem vós me refugio Por quem vós me refugio Guardai-me ó Deus Guardai-me ó Deus Por quem vós me refugio Guardai-me ó Deus Por quem vós me refugio Guardai-me ó Deus Guardai-me ó Deus Guardai-me ó Deus É preciso vigiar e ficar de prontidão Em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Bendito seja Deus, Pai Do universo criador Pelo pão que nós recebemos Foi de graça e com amor O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir Bendito seja Deus, Pai Do universo criador Pelo vinho que nós recebemos Foi de graça e com amor O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir E nós participamos Da construção do mundo novo Que jamais despreza Nossa imensa pequenez O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir Vem o dia por nós esperado Do encontro final com Jesus Todos vivos alegres Louvarão a vitória da cruz Louvarão a vitória da cruz Louvai, ó servos do Senhor Louvai, ao nome santo do Senhor Cantai, agora e para sempre Agora e para sempre é celebrado Desde o nascer ao pôr do sol Louvado Vem o dia por nós esperado Do encontro final com Jesus Todos vivos alegres cantando Louvarão a vitória da cruz Acima das nações Sua glória é maior que os altos céus Ninguém igual a Deus que das alturas Se inclina para olhar as criaturas Vem o dia por nós esperado Vem o dia por nós esperado Do encontro final com Jesus Todos vivos alegres cantando Louvarão a vitória da cruz Do chão levanta o fraco humilhado E tira da miséria o rejeitado Faz deles com os grandes má família Da estéreo mãe feliz de filhos Vem o dia por nós esperado Do encontro final com Jesus Todos vivos alegres cantando Louvarão a vitória da cruz Louvado seja o Pai Deus Criador Louvado seja o Filho Redentor Louvado seja o Espírito de amor Três vezes Santo Altíssimo Senhor Vem o dia por nós esperado Do encontro final com Jesus Todos vivos alegres cantando Louvarão a vitória da cruz Louvado seja o Filho Redentor Louvao seja o Filho Redentor